Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa 17ª aula. Essa aula de hoje, ela é uma junção entre o presente simples e o presente contínuo. Para que vocês possam saber a diferença de um para o outro, eu vou recapitular apenas o que foi dito anteriormente, rapidinho, para depois iniciar com o presente contínuo, que é aquilo que está acontecendo no momento. Então, como eu disse anteriormente, o presente simples representa o que? Um fato, uma verdade, um hábito, uma rotina. Ele representa ações que se repetem frequentemente, para isso ele usa os adverbos de frequências, que são sempre, nunca, às vezes, sometimes, always, never, e também usa os auxiliares do e does, don't e doesn't, para fazer as interrogativas e as negativas. Muito bem, como eu disse anteriormente, são fatos que representam uma repetitividade de ações que estão sendo feitas naquele momento. Ou, constantemente, eu trabalho de segunda a sexta, eu trabalho todos os dias, eu trabalho uma vez por semana, ou eu trabalho o ano inteiro. Então, isso são ações repetitivas. Para isso, nós temos que usar os presentes simples. Eu utilizei frases como, eu bebo Coca-Cola, I drink Coke, que representam um fato, uma verdade, uma declaração. Ou seja, eu bebo Coca-Cola. E representa, eu sempre bebo Coca-Cola, I always drink Coke, como um hábito. Então, eu sempre bebo Coca-Cola, representa um hábito. I always drink Coke. E para isso, nós vamos usar de verbo de frequência. Eu bebo Coca-Cola duas vezes por dia, I drink Coke twice a day, representa uma rotina. Então, essas rotinas, baseadas em fatos que eu havia dito anteriormente, elas podem ser utilizadas com os auxiliares para se fazer uma pergunta. Você bebe Coca-Cola? Do you drink Coke? Pergunta com auxiliar do. Para aqueles pronomes. Eu, você, nós, eles, vocês, etc. Mas nunca para a terceira pessoa, para recheir. Para isso, nós usamos o does, que é o auxiliar, que termina com o, por isso ele recebe a S, como eu expliquei na aula anterior. Então, veja bem. Do you drink Coke? Você bebe Coca-Cola? Does she drink Coke? Com auxiliar does, porque ela, ela bebe Coca-Cola. Does she drink Coke? Na negativa, I don't drink Coke. Usando don't, né? Antes do verbo. E she doesn't drink Coke, ela não bebe Coca-Cola. Bom, esse, então, representa o presente simples. Daí, nós temos ações que são feitas no momento. Aquilo que nós estamos fazendo. Ou seja, aquele famoso ando, endo ou indo. Certo? E para isso, nós temos que utilizar o presente simples. O presente simples, ele se baseia na seguinte forma. São atos que estão acontecendo no exatamente momento em que nós estamos falando. Ok? Então, o presente simples é algo que está acontecendo no momento. Então, como está acontecendo no momento, nós somos forçadamente, nós somos forçados a utilizar adverbios de tempo, como é o caso desse aqui. Do auxiliar, do auxiliar, o now ou at the moment, ok? Ou seja, agora ou no momento. Now ou at the moment. Geralmente, o que a gente usa? Ah, eu estou bebendo Coca-Cola agora. Então, I'm drinking Coca-Cola now. Então, eu estou fazendo isso agora. So, I'm doing this now. At the moment, eu estou fazendo. E assim sucessivamente. Alright. Muito bem. Como é que se é feita a colocação do presente simples? Do presente contínuo. O presente contínuo, ele utiliza o verbo to be, que eu já havia explicado anteriormente. A conjugação do verbo to be, I am, you are, he is, he is, it is, we are, you are, they are. E mais o verbo principal acrescido do sufixo ing, que é o ando, o ando e o indo. Então, nós temos aqui o verbo to be, mais o verbo principal e mais o ing, que é o ando, o ando e o indo. Muito bem. Veja bem. Eu estou bebendo Coca-Cola. Então, I am, eu estou, verbo to be. Drink, que é o verbo beber. Mais o ing, bebendo Coke. So, I am drinking Coke. A letra G não é pronunciada, tá? O que vocês têm que fazer é simplesmente omití-la. I drink, I'm drinking. Not drinking. No ging. Não ing. Não pronuncia essa. I'm drinking. Understood? Às vezes você tem que fazer umas carinhas feias para poder mostrar para vocês. Então, I'm drinking Coca-Cola. Estou bebendo agora. Ó, estou bebendo agora. Nós não colocamos sujeito, né? Geralmente, nós não colocamos sujeito. Ah, estou bebendo Coca-Cola. O que você está fazendo? Estou bebendo Coca-Cola. Estou, 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 estou. Estou bebendo Coca-Cola, meu irmão. Você está vendo aqui, ó, meu filho? Coisa de carioca. Ok? Então, I'm drinking Coca. Então, nesse caso, nós não usamos no português. Mas, no inglês, nós somos obrigados a colocar todos os pronomes referentes de quem está fazendo a ação. Caso contrário, eu não sei de quem que eu estou falando. Então, eu vou ter que dizer. Eu estou bebendo Coca-Cola agora, no momento. Quando a gente faz uma interrogativa, é diferente do presente simples, tá? Porque no presente simples, o que que acontece? No presente simples, nós usamos os auxiliares do e das, né? Mas, com o verbo to be, como ele inverte por ele e si, nós não usamos auxiliares nunca. Nós usamos o verbo to be invertido. E, para isso, nós temos essa pergunta aqui, ó. Na pergunta, o verbo to be se inverte com o sujeito. Você está bebendo Coca-Cola? Você está. O estar é aqui que é o verbo to be, mas o sujeito. Você está bebendo Coca-Cola? No inglês, é o contrário. Are you drinking Coke? É como você diz, está você bebendo Coca-Cola? Are you drinking Coke? Você está bebendo Coca-Cola? Are you drinking Coke? Na negativa, a mesma coisa. O verbo to be recebe a negativa, o not, né? Em formas normais ou em formas contractas, para que ela possa fazer a negativa com os outros verbos, se for o caso. Nesse caso aqui, nós temos a negativa, o verbo to be leva a partícula de negação not, ou a no contração tn apostos fitê. E diz o seguinte, eu não estou bebendo Coca-Cola. So, I am not drinking Coke. Ou, I am not drinking Coke. You are not, ou aren't, drinking Coke. Eu disse uma vez que, no verbo to be, que o britânico prefere dizer aren't, ou isn't, e o americano prefere dizer o not mais enfaticamente. Ele contrai o verbo to be com o sujeito e coloca a partícula not. So, oh, I am not, ok? Ou, you are not, or you are not, or you are not, he is not. So, that is americano. You aren't, or you, she isn't. So, that is british. Isso é britânico. Entendeu? É uma maneira, forma de dizer. Anyway, a regra se aplica, dessa forma, a regra se aplica para todos os verbos. verbos menos com os verbos modais e o verbo to be, que daqui a pouco eu mostro para vocês. Está entendendo? Então, essa seria uma das colocações que vocês precisavam saber. Agora, verbos no presente contínuo, existe uma regra. Essa regra, com ing, ela se aplica para determinadas palavras, só que em algumas palavras, o verbo tem que dobrar a última consoante. Em outras, apenas aplica o ing. E em outras, muda uma situação, como a letra é em determinados verbos, com exceção de um. Então, me sigam. Verbos terminados com e, como, dance, come. E o verbo to have aqui, que é a exceção, aliás, a exceção não, o verbo to have, eles trocam o quê? Com exceção do verbo to be, logicamente, é o verbo to be, que você não tira o e, você apenas acrescenta. A letra e, ela é eliminada. Então, repetindo. Verbos terminados com a letra e, como dance, come, have it, etc. Você, com exceção do verbo to be, a letra e, ela é eliminada. E, portanto, o verbo to come, se torna coming. O verbo to dance, se torna dancing. E o verbo to have, having. Porém, o verbo to be, being, é apenas acrescenta o e, não se elimina, acrescenta o ing, mas não se elimina o r. Então, veja bem, eu vou colocar os exemplos aqui, dizendo da seguinte forma, ela está dançando. So she, ela está dançando. So she is dancing. Ela está dançando. So she is dancing. Estou tomando banho. Quer dizer, quem está tomando sou eu, né? Então, estou tomando banho. I am having a shower. Ou, I am having a shower. E na América, a gente diz, I am taking a shower. Mas aqui na Inglaterra, a gente diz, I am having a shower. Ok? Por uma questão simples. Quando eu digo, I am taking a shower, eu estou levando uma chuveirada, ou eu estou levando um chuveiro, então eu vou pegar o chuveiro e eu vou levar para algum lugar, né? Lógico. Não é isso. Então, eu estou, eu estou tendo uma chuveirada. Então, eu estou tomando um banho. Então, I am having a shower. Mas na América, I am taking a shower. No problem. Ok? Então, I am having a shower. Com exceção do verbo to be, como eu disse anteriormente, não se tira o é, apenas acrescenta o ing. Então, como na frase de baixo, eu disse o seguinte, eu estou sendo egoísta. Então, I am being selfish. Então, você pode ver que o ing se acrescenta com essa letra e aqui, e não se elimina, como os outros verbos. Então, I am being selfish. Eu estou sendo egoísta. I am being selfish. verbos. Verbos, agora, com uma ou duas sílabas, é que gera um problema determinadas coisas. Por exemplo, verbo que tenha uma sílaba, ou até duas sílabas, e ela termina por consoante, você duplica a última consoante e acrescenta o ing. Então, veja bem, verbos com uma ou duas sílabas terminadas em consoante, vogal e consoante, o que acontece com ela? Você duplica a última consoante e acrescenta o ing. Como, por exemplo, nós temos o verbo sentar, que é o verbo to sit. Ó, sit, 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 uma sílaba, e termina com essa mesma colocação, consoante, vogal e consoante. Portanto, o que vai acontecer? Vai dobrar essa última consoante e vai acrescentar o ing. Por exemplo, sit, então, sit, eu dobro a última consoante e acrescenta o ing. O verbo to cut, que é o verbo cortar, cut, 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 também no mesmo procedimento, consoante, vogal e consoante, só tem uma sílaba, então, a gente vai dobrar a última consoante e colocar cut, 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 ok? Verbo lamentar, que é o verbo to regret, ele tem duas sílabas, regret, regret, que é o verbo lamentar. Bom, nesse caso, eu tenho duas sílabas, mas termina, olha, termina em consoante, vogal e consoante. E assim, o que vai acontecer? nós vamos dobrar a última consoante e vamos acrescentar o ing. Regreting. O verbo por, que é o verbo to put, verbo to put, não put, nem pot, é put, ok? O verbo to put é o verbo colocar, por, né? Então, ele tem, tem o mesmo procedimento, consoante, vogal e consoante, é uma sílaba só, put, 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 né? Então, nós vamos dobrar a última consoante e acrescentar o ing. Put in, pondo ou colocando, certo? Muito bem, caso não entra nessa regra, você simplesmente não dobra a última consoante. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, esse da parte de baixo, diz o seguinte, se não for assim, não dobra, apenas acrescenta o ing. Exemplo, o verbo chover, rain, ó, é uma sílaba, rain, ok? But, rain termina vogal, vogal e consoante, não consoante, vogal e consoante, mas vogal, vogal e consoante. O que vai acontecer? Você não dobra a última consoante, você simplesmente acrescenta, raining, raining, it's raining girl, me, man, it's raining man, hallelujah, it's raining man, então, é justamente raining. O verbo hurt, que é o verbo machucar, é o verbo doer, né? É o verbo magoar, ele tem três traduções, inclusive, tá? Então, o verbo magoar, doer, machucar, é o verbo hurt, ele tem vogal, consoante, consoante, veja, aqui ele é vogal, consoante e consoante, aqui ele é vogal, vogal e consoante, mesmo assim, ele não segue, a regra que é consoante, vogal e consoante, o famoso CDC, né? Você vai, você vem. Então, hurt, seria, só acrescentar o NG, hurting, então, machucando, doendo, magoando, tá? So, hurting, oh, you hurting me, você tá me magoando, oh, you hurting me, você tá me machucando, ok? Oh my God, my hurting, tá doendo, ok? So, in this case, usa-se o verbo hurt. O verbo já, significando, o verbo estudar, que é o verbo to study, não study, but study, e nem student, porque student é aluno, então, como muitos falam por aí, então, o verbo to study, é o verbo estudar, então, você simplesmente acrescenta, então, studying, estudando, studying, estudando. Estão me seguindo nessa regra? Muito bem, agora, como todas as verbas, existem essas regrinhas que precisam ser observadas, então, releiam, ou visualizem esse vídeo, quantas vezes for necessário, até vocês memorizarem, mas vamos mostrar uma listinha daqui a pouco. Então, veja bem, o verbo brincar, tocar, ou jogar, que é o verbo to play, como o verbo to play também tem três traduções, que é brincar, tocar e jogar, tá? Ele simplesmente vai acrescentar energia, ele não entra na regra. Então, play, I am playing guitar, eu estou tocando guitarra, I am playing soccer, eu estou jogando futebol, I am playing with the kids, então, eu estou brincando com as crianças, então, eu estou brincar, tocar, ou jogar, e entra na mesma regra. Agora, verbos terminados, terminados, com, I é, no final, que só tem, geralmente, dois, ou três, tem um verbo, são três, mas, dois ou mais usados, tá? Termina com I é, que é, são três, que na realidade são três. Então, nós temos o verbo to lie, to die, and to tie. Muito bem, veja bem, aqui, nós temos um outro verbo, que eu esqueci de mencionar, que é o verbo to tie, que é o verbo amarrar, né? Então, esses verbos, vão entrar na mesma situação, verbos terminados com I é, muda para o I, esse I que vocês estão vendo aqui, o Y, muda para I, NG, então, você muda o I é, para Y e acrescenta NG, o verbo to lie, o verbo to die, e o verbo to tie, ou seja, o verbo mentir, o verbo morrer, e o verbo amarrar. Então, lie, die, and tie. Ok, quando a gente faz a mudança dessa colocação, o que vai acontecer com eles? Eles vão trocar o I é pelo Y, e acrescentar NG, então, she is lying to you, ela está mentindo para você, she is lying to you, he is dying, ele está morrendo, he is dying, ele está morrendo, e poderíamos até colocar uma outra ação, na situação aqui, não sei se vai dar para colocar aqui, acho que, talvez não, só vou colocar assim, he is dying, então, ele está amarrando, o que? he is dying, his shoes, ele está amarrando o sapato dele, então, she is lying to you, he is dying, or he is dying, ela está mentindo para você, ela está, ele está morrendo, e ele está amarrando, o sapato, a corda, o pacote, etc, etc, deu para vocês entenderem, olha bem, agora, nessa colocação, temos uma outra explicação aqui, que diz o seguinte, verbos, que eu disse para vocês, existe uma situação, muito, às vezes, dúbia, no usar, no uso do verbo, um deles, é o verbo stop, o verbo stop, que é o verbo parar, né, ele pode ser usado, tanto de uma maneira, infinitiva, com o tu na frente, né, que representa o errim, talvez eu não tenha explicado isso antes, mas o tu sempre representa o errim, que é o infinitivo, né, comer, beber, etc, acho que eu já falei sobre isso, e, ao mesmo tempo, ele pode ser usado, na maneira contínua, ou seja, de uma maneira progressiva, de uma maneira que ele está se falando, por exemplo, veja bem a diferença, um erro, que vocês cometem isso, e vocês modificam a situação, vamos supor que você está dirigindo um automóvel, tá, então nesse automóvel, você decide parar, para fumar um cigarro, você não quer fumar um cigarro dentro do seu carro, então, você quer o que? Parar, para fumar, você quer parar, para, comer, você quer parar, e etc, etc, ok, então, vamos falar de cigarro, então, eu quero parar, para fumar, então, nesse caso, você vai usar o infinitivo, mas eu também posso dizer, eu quero parar de fumar, então, esse de é uma preposição, e depois eu vou explicar o motivo da situação, tudo tem um motivo, tá, nesse caso, eu vou parar de estar fazendo aquilo, que é fumar, tá, então, veja bem, na situação, cara, é assim, I need to stop to smoke, então, eu preciso parar, para fumar, então, eu vou encostar no carro, vou sair do carro, e vou fumar lá fora, que é para não dar cheiro no meu carro, ok, ou, I need to stop smoking, então, eu preciso parar de fumar, nesse caso, o que acontece, eu tiro, I need to stop smoking, I need to stop smoking, ah, eu esqueci de colocar, o, o nosso amiguinho aqui, né, ah, então, veja bem, I need to stop smoking, eu preciso parar de fumar, e eu preciso parar, para fumar, então, I need to stop to smoke, and I need to stop smoking, ou seja, são reações que representam futuro ou momento, quando eu uso parte de futuro, eu uso o infinitivo do segundo verbo, e quando eu uso o momentâneo, eu uso o ing do segundo verbo, para representar aquilo que eu quero parar de estar fazendo, e eu quero parar para fazer, para fazer, por isso aqui é um tutu smoke, entenderam? então, observe isso seguinte, o presente contínuo, como diz aqui, esse tempo é o que podemos classificar, ao igual em português, é o gerúndio, no tempo presente, então, nós temos um tempo chamado gerúndio, em português, que é o ando, o endo e o indo, né, então, nesse caso, com esse tempo verbal, quando temos que falar sobre ações, das quais estamos realizando, ou também, quando falamos, ao redor do tempo, que estamos explicando, ou nos comunicando, então, nós usamos esse tempo, para dizer algo que está acontecendo, no exato momento, ou algo que, da situação que está acontecendo, então, veja bem, a colocação muito simples dele, é justamente, o verbo to be, né, o verbo to be, ele entra na situação, de, de, coringa, ou seja, am, is, are, que é o, I am, you are, he is, she is, we are, you are, they are, mais o verbo principal, e mais o ing, então, veja bem, I am reading, a beautiful book, by Shakespeare, eu estou lendo, um lindo livro, né, de Shakespeare, ou, feito por Shakespeare, de Shakespeare, sempre que você diz, que alguma coisa, é feita por alguma coisa, por alguém, ou por alguma coisa, você diz, by, que é por meio de, by, então, I am reading, a beautiful book, by Shakespeare, nessa frase, o tempo está, ao redor da fala, então, I am reading a book, by Shakespeare, a beautiful book, by Shakespeare, what are you doing now, o que que você está fazendo agora, what are you doing now, you are watching the video, are you reading a book, are you listening to my classes, ok, very good, so what are you doing, I am studying English now, então, eu estou estudando inglês, agora, as vezes, você não precisa colocar o now, basta simplesmente, I am studying, então, what are you doing now, porque não precisa repetir o que eu falei, what are you doing now, o que você está fazendo agora, I am studying, estou estudando, ok, ou simplesmente, I am studying now, nesse pequeno diálogo, o tempo se refere, ao momento da fala, agora, colocando, para recordar, aquilo que eu havia explicado, anteriormente, né, vocês, tem que, se lembrar, do que eu expliquei, em relação, às colocações, então, recordando a aplicação de Ingenio, nos verbos, to run, uma sílaba, vogal consoante, vogal consoante, duplica-se, a última consoante, running, correr, correndo, where to get, obter, conseguir, etc, etc, o verbo to get, tem uma série de colocações, where to get, getting, obtendo, conseguindo, né, o verbo to smoke, termina com E, então, passa a ser smoking, elimina o E, o verbo to come, que é o verbo vir, elimina-se o E, coming, então, duplica-se, a última consoante, também, palavras monosiladas, como eu falei anteriormente, play, playing, say, saying, see, seeing, foresee, for seeing, o verbo to play, brincar, tocar e jogar, o verbo to say, é o verbo dizer, o verbo to see, é o verbo ver, o verbo to for seeing, é o verbo prever, tá, então, é o for seeing, são presentes contínuos, que utilizam dentro daquela regra, que eu havia explicado, para vocês, anteriormente, muito bem, agora, a colocação do verbo, do presente contínuo, é o seguinte, se utiliza, para quê? para descrever ações, que estão acontecendo, nesse mesmo tempo, I am reading a book, eu estou lendo um livro, nesse preciso instante, e, you are playing football, você está jogando futebol, agora, nesse momento, exatamente, mas também se utiliza, para descrever ações, que estão acontecendo, no momento, em que ele se fala, porém, não necessariamente, no momento, que está acontecendo, como por exemplo, I am studying in French, eu estou estudando francês, não significa, que você esteja estudando agora, significa, que você está, estudando, tá, então, me matriculei, em uma escola, mas, não necessariamente, nesse preciso momento, eu estou com um livro de francês, então, eu não preciso, estar lendo o livro, e nem estudando, mas, eu estou estudando, I am studying in French, understand, são situações, que não, nem sempre, estão acontecendo, nesse exato momento, assim mesmo, tem outras situações, como por exemplo, se utiliza, para descrever, uma ação, que vai ter lugar, no futuro, ou seja, um futuro próximo, e sobre, que se tomou, uma decisão firme, ou seja, e sobre, a que se tomou, uma decisão firme, nesse caso, sempre, se tem, que mencionar, o tempo, em que vai acontecer, nessa ação, sempre, que for colocar, essa situação, vocês tem que colocar, o adverbo de tempo, ok, por exemplo, I am going to London, next week, então, I am going to London, next week, depois eu vou explicar, sobre o I am going to, mas, nesse caso aqui, é o verbo ir, então, eu estou indo, para Londres, semana que vem, isso já é uma coisa, decidida, é uma coisa, formada, é uma coisa, que vai acontecer, no futuro, portanto, o going to, tá, então, I am going, to London, next week, eu vou a Londres, na próxima semana, ou seja, a ação, vai acontecer, no futuro, próximo, e existe, uma decisão firme, por minha parte, de levá-la, adiante, certo, então, eu tomei, essa decisão, e eu vou fazê-la, então, já que eu vou fazê-la, e ela vai acontecer, eu menciono, o tempo, que vai acontecer, mas, nesse caso, eu uso o presente contínuo, I am going to London, next week, I am studying French, next week, eu estou estudando francês, na semana que vem, então, eu estarei, é como se eu dissesse, eu estarei estudando francês, tá, só que a gente não utiliza, essa parte, a gente utiliza o presente contínuo, porque foi uma decisão tomada, ela decidida, e ela vai acontecer, outro uso do presente contínuo, é para descrever, ações que vêm se repetindo, com frequência, tá, e nesse caso, a oração vem acompanhada, de um advérbio, always, sempre, então, como eu disse anteriormente, quando a gente usa o advérbio, de frequência, ela é usada, para frases repetitivas, para ações repetitivas, e para o uso do tempo, do presente simples, que eu mostrei, anteriormente, mas nesse caso, com o advérbio, sempre, ela geralmente, também, entra, em uma situação, no presente contínuo, como é o caso, por exemplo, dessa frase aqui, he is always working, ele está sempre trabalhando, he is always working, ele está sempre trabalhando, entendeu, não dá atenção para ninguém, está sempre trabalhando, então, he is always working, então, essa oração, para descrever a oração, que vem se repetindo, e nesse caso, vem acompanhado do advérbio, então, ele está trabalhando, com o significado, de que ele trabalha, frequentemente, talvez, inclusive, excessivamente, então, he is always working, então, estão me seguindo, nessa situação, então, o presente contínuo, ele pode ser usado, nessa situação, e também, como ideia, de frequência, mas somente, com o advérbio, always, ok? Muito bem, então, como se forma, o verbo, o presente contínuo, a formação, do presente contínuo, se constrói, no presente do indicativo, do verbo to be, em sua função, no verbo auxiliar, e o presente, e o presente, parcial, que é o gerúndio, no verbo principal, então, veja bem, quando eu tenho uma frase afirmativa, né, ou negativa, ou interrogativa, ela funciona dessa forma, veja bem, I am eating, eu estou comendo, eu vou negar, I am not, I am not, eating, eu não estou comendo, e, am I eating, am I eating, estou eu comendo, é assim que eles fazem a pergunta, estou eu comendo, sabe, sou meio esquisito para nós, né, mas ao mesmo tempo, é assim, o verbo to be, tem que inverter, então, am I eating, estou comendo, am I eating, you are eating, você está comendo, you aren't eating, você não está comendo, ou, are you eating, are you eating, você está comendo? He or she is eating, ele ou ela está comendo, he or she is eating, she isn't eating, ela não está comendo, E, obviamente, na pergunta, is he or is she eating? Ele está comendo ou ela está comendo? We are eating, nós estamos comendo. We aren't eating, nós não estamos comendo. Ou, are we eating, nós estamos comendo. They are eating, eles estão comendo. They aren't eating, eles não estão comendo. Ou, are they eating, eles estão comendo? Ok? Então, essa seria uma colocação da conjugação. Muito bem. Para nós, quase finalizamos a aula de hoje, vamos recapitular o seguinte. Qual é a diferença entre um presente simples e um presente contínuo? Preste bem atenção, porque é simples e se usa com 90% dos verbos, com exceção dos verbos modais, que depois eu explico. E dos verbos to be, mas, especificamente, que também é um verbo modal. Então, o verbo to be, o verbo to can, could, may, might, should, must, have to, will, would. Esses são verbos modais, que depois eu vou falar sobre cada um deles, para que vocês possam entender melhor. Os demais são verbos de uso repetitivos e, portanto, veja o que acontece nessa situação. Então, nessa situação, eu digo o seguinte. I work every day. Eu trabalho todos os dias. Do you work every day? Você trabalha todos os dias? And I don't work every day. Eu não trabalho todos os dias. Always. I always sleep at 2 am. Eu sempre durmo as duas da manhã. I always sleep at 2 am. E do you always sleep at 2 am? Você sempre dorme as duas da manhã. Do you always sleep at 2 am? I don't always sleep at 2 am. Eu nem sempre, eu nem sempre, veja bem, esse don't aqui passa a ser nem. Eu nem sempre, I don't always sleep at 2 am. Ok? Já a colocação com o presente contínuo fica assim. I work, eu trabalho. I am working, eu estou trabalhando. Então, eu trabalho, eu estou trabalhando. I work, você trabalha.